Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar sobre o dia do trabalho. Você já parou para se perguntar quando surgiu esse feriado? Não? Então vamos saber isso e outras curiosidades. Atenção! O vídeo é meramente informativo. O feriado. O dia do trabalho ou dia internacional dos trabalhadores, é celebrado todo dia 1º de maio, para que nessa data seja destacada a importância do trabalho e dos trabalhadores para a sociedade, como um todo. A história. O dia do trabalho surgiu no fim do século XIX, em consequência de uma campanha pelos trabalhadores da época, para a redução da jornada de trabalho, para as atuais oito horas de trabalho diárias. Sendo que em 1917, houve no Brasil, uma greve geral e graças ao crescimento operário no Brasil naquela época, O país acabou adotando o dia 1º de maio como feriado, pelo presidente Arthur Bernardes, no ano de 1925. Inicialmente era dia do trabalhador, o que acabou sendo alterado posteriormente, no governo de Getúlio Vargas, para dia do trabalho, sendo preservada a mesma data de celebração. Curiosidades. O tempo trabalhado por cada pessoa em média, ao ano atualmente, varia de acordo com os países, sendo que podemos citar como exemplo dessas diferenças, os países. Conclusão. Conclusão. O dia do trabalho surgiu graças à campanha pela redução da jornada de trabalho, no fim do século XIX, sendo celebrado no dia 1º de maio em quase todos os países do mundo. Tem sua importância também em recordar a necessidade e contribuição que o trabalho traz para a sociedade. Sendo que o tempo trabalhado por ano, por cada pessoa, varia de acordo com o país. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!